Academia Homers Música Olá amigos Como você está hoje? Aqui é o Academia Homers Estou aqui para apresentar o vídeo do Hino do Esquineiro Como é que surgiu esse Hino do Esquineiro? Foi da seguinte forma Nós tínhamos no início dos anos 90 Um grupo que se reunia Um bairro aqui de Canoas O bairro Matias Velho A gente se reunia numa esquina para conversar, tocar violão Reunia os amigos A gente ia sempre para a festa juntos A gente conversava, contava a vida, contava os habitais E dava muita risada E era muito tri aquele tempo E o grupo começou assim da minha parte Porque meu irmão trabalhava ali perto Perto dessa esquina Era um supermercado que tinha ali Trabalhava meu irmão e mais uma galera Lá eles se conheceram E esse grupo ficou muito unido Ficou muito legal naquela época Só que a gente se dispersou ao longo dos anos E agora, semana passada O grupo começou a se encontrar de novo A partir do Leandrão e do River O grupo começou a ir uns atrás dos outros Procurar, contratar, gurizada Então todo mundo se reunindo novamente Então agora a partir dessas reuniões Eles se reuniram no domingo passado Eles não tinham me encontrado ainda Ainda não tinha Eles não tinham me adicionado ao grupo do WhatsApp Daí na segunda-feira eles me adicionaram no WhatsApp E a gente tem se divertido muito assim Todo mundo junto, todo mundo conversando Contando as novidades, vendo as fotos da família O grupo tá muito legal Tem em torno de 30 integrantes Nesse grupo do WhatsApp E tá muito show! Então eu confiro aí a música que eu fiz pro grupo Chama o Hino do Esquineiro É uma música muito simples, bem singela Mas que traduz um pouco da emoção que a gente sente E do que a gente acha que é ser Esquineiro Confiram aí Eu sou musical Eu sou musical O Hino do Esquineiro Em nome de uma velha amizade Mas um Esquineiro Jamais esquece os seus amigos Ele gruta, ele canta e apoia o seu irmão Juntos nessa vida Unidos por toda a vida A vida E o Esquineiro É como ser Esquineiro É como ser irmão A vida É ínfima E cheia de perigos Mas o Esquineiro Jamais esquece os seus amigos Ele luta, ele canta E apoia o seu irmão Tamo juntos nessa vida E o seu amor E o seu amor Se Ele é meu É o Senhor Amém 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 É verdade, é plenidade Em nome de uma velha amizade Esquineiros nunca percam o bom coração Sejam sempre parceiros Sejam sempre companheiros O Esquineiro jamais abandona a embarcação A vida é íntima e cheia de perigos Mas o Esquineiro jamais esquece os seus amigos Ele luta, ele encanta e apoia o seu irmão Juntos nessa vida Unidos por toda a vida O Esquineiro jamais abandona a embarcação A vida é íntima e cheia de perigos Mas o Esquineiro jamais esquece os seus amigos Ele luta, ele encanta e apoia o seu irmão Juntos nessa vida Unidos por toda a vida O Esquineiro jamais abandona a embarcação O Esquineiro jamais abandona a embarcação Realizando meu trabalho e contribuindo para que eu faça os vídeos É isso, um abração para todo mundo O Esquineiro jamais abandona a embarcação 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 O Esquineiro jamais abandona a embarcação